Música Pessoal, boa tarde, estamos aqui nas dependências da Ferrolene Queremos agradecer ao João, agradecer ao cooperativo que é do RH, a todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras Em nome do nosso presidente Miguel, a empresa doou mais de 7 toneladas de alimento, os trabalhadores também, alimento Material de limpeza, roupa, para a campanha do Rio Grande do Sul Nós só temos que agradecer a esse pessoal que fez esse gesto de amor, de caridade, em prol dos irmãos do Rio Grande do Sul Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês, forte abraço Viva os trabalhadores! Viva os trabalhadores! Música